Em seu silêncio, o Presidente da República, passo a ler a mensagem de boas-vindas e por ocasião do 7 de abril, Dia da Mulher em São Paulo. Viva a paz! Viva! Viva a paz! Viva! Abaixo a guerra! Abaixo! Abaixo a violência! Abaixo! Viva o Presidente que abusa! Viva! Muito obrigado. Mulheres do município de Kilimane, olhem! Aia nao Chua Boa Cala! Aia nao Zandesia Cala! Aia nao Zandesia Cala! Aia nao Zandesia Cala! Venuta amarela na balaga. Senhor Presidente da República de Moçambique, excelência. Senhores membros do Governo, excelência. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, excelência. Senhor Governador da Província da Zandesia, excelência. Senhor Governador da Província de Sofala, excelência. Generando os juízes dos Tribunais Judicial, Administrativo e Fiscal. Senhores Procuradores Provincial e da Cidade. Senhores representantes dos partidos políticos, senhores representantes das confissões religiosas, senhores representantes da sociedade civil, senhores representantes da comunidade empresarial, presadas e presados munícipes da cidade de Calimano, minhas irmãs, minhas mães e nossas esposas. Ambarame a balaga. Primeiro, não, não! Permitam-me... Primeiro, não, hein! Permitam-me, minhas senhoras e meus senhores, que iniciemos o nosso discurso de boas-vindas e alusivo ao dia 7 de abril, dia da mulher moçambicana que peça ao que comece pedindo a permissão de sua excelência ao presidente da república em tanto que o mais alto magistrado da nação moçambicana e na sua qualidade, de nosso pai, de pai de todos os moçambicanos para que em homenagem às mulheres moçambicanas às nossas mães e irmãs, aquelas que desde o 25 de setembro de 1984 deram as suas vidas para a libertação de Moçambique mas também em memória das mulheres de Calimane às mulheres da Zambésia e às mulheres do Moçambique e em memória do jovem Max Love assassinado no dia 21 de novembro de 2013 um minuto de semelhante muito obrigado senhor é uma honra e privilégio celebrarmos o dia 7 de abril dia da mulher moçambicana na presença do mais alto magistrado da nação sua excelência o presidente da república saudamos e queremos agradecer a vossa excelência por ter tomado a liberdade de connosco com as nossas mães e com as nossas esposas celebrar o dia 7 de abril com os munícipes da cidade de Calimane não tamalena ali na matrongá uelabu minhas irmãs e meus irmãos é com grande satisfação e alegria que nos dirigimos aos respeitados munícipes desta bela, linda e maravilhosa cidade de Calimane para que juntos num ambiente de festa celebremos o dia da mulher moçambicana nesta data caros munícipes da cidade de Calimane venho mais uma vez em meu nome pessoal e em nome de todos vós felicitar com apreço as mulheres moçambicanas em geral e as mulheres deste município capital da província da Zavésia pelo enorme contributo que tem dado em prol do crescimento e do desenvolvimento econômico do nosso país assim como pelo contributo em prol da paz, da democracia e da estabilidade política que todos almejamos de forma incondicional quero em particular saudar as nossas mães e irmãs da empresa municipal de saneamento que em todas as manhãs faça chuva ou faça sol abandona o aconchego familiar para tornar a nossa cidade numa das cidades mais limpas deste querido país Excelências ao celebrarmos mais um aniversário da mulher moçambicana precisamos de recordar que existiu um passado histórico bastante sinoso e que foi a coragem das mulheres que permitiu em primeiro lugar que esta pátria fosse livre e em segundo lugar para que tivéssemos a democracia a democracia no nosso solo pátrio sem poupar esforços e nem sacrifícios as nossas mães e irmãs projetaram e conquistaram um lugar de destaque de reconhecimento político econômico e social que elas muito bem merecem graças a sua abnegação a recura de submeter a condição de inferioridade graças à coragem da mulher moçambicana temos hoje mulheres que se encontram nas mais diversas posições de liderança do nosso país desde o governo onde temos ministras até a Assembleia da República onde temos uma mulher a dirigir a casa do povo mas também temos que agradecer o esforço do nosso governo no sentido de promover mulheres como secretárias permanentes como diretoras nacionais ministras e ocupando outras posições de relevo na nossa sociedade meus irmãos e minhas irmãs com essas palavras quero mais uma vez pedir a comitiva presidencial para que em Tuleimane se sintam em casa porque Tuleimane é parte integrante da República de Moçambique e todos somos irmãos almejando e lutando para o Moçambique melhor para todos para o Moçambique democrático e para o Moçambique onde reina a paz a unidade nacional e a reconciliação de todos os moçambicanos de nossa maneira abalada muito obrigado E aí